Então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que saiu aí aparentemente do datamine que alguém fez no Sansei Awake Eu adoraria conhecer algum datamine também que verifique os arquivos do jogo pra passar pra mim Mas eu vou passar pra vocês o que que já saiu que a galera descobriu nesse vídeo E vamos especular o que que pode ser Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal durante Sansei Awake Então bora dar uma conferida nisso Então eu tô aqui com algumas imagens Nós tivemos umas imagens aí de um novo pavilhão Aparentemente é o que a galera tá falando Não dá pra saber ao certo Pode ver aqui o fundo Lembra aí um pouquinho do pavilhão do tesouro? Não sei se vai ser pavilhão do tesouro né Que é o pavilhão do tesouro Tá vendo? Meio amarelado e tal Tá vendo que parece uma asinha Essa asinha aqui do Sagitário Aparentemente possa ser alguma coisa de um novo pavilhão que pode ser lançado Lembrando que é tudo especulação minha Meio que ninguém Os que eu perguntei Ninguém sabia o que que era Então se vocês souberem Deixem aí nos comentários Isso deve estar aí nos arquivos do jogo Pra ser lançado a qualquer momento Tá galera? Então aqui nós temos 0% Talvez nós teremos missões Aqui né Pra completar Igual nós temos aqui Coques de armadura Exibir armário Tá vendo? A gente deve ter algumas missões aqui embaixo E a gente vai melhorando aqui E ele pode dar dano bônus pra PVP Ou para PVE Isso aí a gente só vai saber Quando lançar Eu só consigo consultar isso no servidor de teste Beleza? Então essa aí é uma das imagens Outra imagem aqui complementar também Não sei se está relacionado ao bônus de pavilhão Acredito que sim né Pela imagem Vocês podem ver aqui ó Bônus de pavilhão Eu acho que aqui o bônus está muito alto Deve ser para PVE Tá certo? E aqui seriam tipo as missões Aparentemente nós teremos aí Algumas missões Parece que é relacionada a música né Temos aqui uma Bicola Coisa pra ouvir disso Bicola Agora eu tô confuso Então temos isso aqui Para completar as missões Deve ser aqui Você clica aqui E vai aparecer aquela Aba né De completar a missão E depois você procura lá E ativa o bônus do pavilhão Então é isso Aparentemente nós teremos mais um pavilhão Para facilitar ainda mais o PVE Para a galera que fica agarrado Para fechar Altar Espaço astral E principalmente o mangá Que é o mais difícil Que já tem séculos aí Aqueles não lançam o mangá do Poseidon Então teremos aí Um novo pavilhão E aí Vocês curtiram ter um novo pavilhão aí Ou não No caso aqui também Esse daqui Parece que a gente pode coletar itens A gente tá ganhando alguns itens Não sei ao certo Desse print aqui Mas Aqui tem poeira divina No chinês Eles dão poeira divina Ao abrir baú né No global só vem Poeira comum Então não sei Lembrando que as recompensas Do chinês São diferente das recompensas Do global Então talvez os drop Que possamos ter aqui Possa ser diferente Mas tivemos aqui material De despertar Sétimo sentido E tivemos Três itens de Despertar armadura Isso aí vai ser bem interessante Vai vir ouro e cálculo E poeiras aí E cara Quanto mais mecânicas De ter Pra despertar armadura Melhor porque tem muita Muita armadura no jogo E fica muito difícil Despertar armadura Hoje Nós conseguimos Despertar Uma a duas armaduras Por mês Eu acho que o ideal Seria pelo menos Duas armaduras por mês Fazendo tudo E é isso Eu não sei se Esse aqui vai ser recompensa Ah Eu subir de leve Eu ganhei somente uma vez Ou pode ser alguma mecânica A gente vai ganhar também Diariamente Caso seja pavilhão Eu só acho que é pavilhão Por causa do fundo Como você tem pra vocês Mas pode ser Alguma mecânica nova Alguma tela nova Pra gente pegar Sei lá Tipo Vem aqui no diário E vamos ter mais Algumas missões diárias Enfim Isso aí fica aberto As especulações Até ser lançada Alguém mostrar alguma gameplay No servidor de teste Fechou? Agora nós vamos Para a segunda parte do vídeo Sobre novos ícones Mas antes Não esqueça de deixar Aquela moral com o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar Essa imagem Que eu vou apresentar Para vocês Eu peguei Na rede social do Cax E o que é isso aqui? Vocês estão lembrando O que seria isso galera? Deixa eu mostrar aqui Para vocês O que seria isso Aqui Aparentemente Teremos aí A moldura Mas Moldura de dois Personagens novos Nada mais Nada menos Que Tarnatus Do The Lost Canvas E do nosso tema O nosso cavaleiro de Pegasus Do The Lost Canvas Ou seja Se eles estão preparando Esse ícone Eu acho Que seja esse ícone Até aqui Meio Cavado Aqui na lateral Tá meio quadrado Parece que seria um quadrado Aqui Ele está preparando Esse ícone Lógico que pode ser Esse ícone Para aparecer Em algum evento Por exemplo Para aparecer A imagem deles Igual aqui Que já está mais quadradão E tal Poderia ser Alguma coisa De outro evento? Poderia Mas Poderia ser Também Ícone E se eles estão Lançando o ícone Do personagem É porque eles estão Pensando em lançar O personagem E se a gente pegar Isso O tema É plausível Ele pode ser Um personagem De classe A Para ser lançado Também Não gostaria Fiquei animado Em um comentário Que eu li Que ele poderia Começar com o Pegasus Depois Ele desrevoluir Para uma segunda fase Igual o Borboletão Para sua armadura divina Por exemplo E aí vai Mas vamos ver No caso aqui O Thanatos Está um pouquinho Mais estranho Por causa que Tem um vazamento O vazamento Não estava Informando O Thanatos Estava lá Calisto E a esposa Do Poseidon Então O Thanatos É um pouquinho Mais controverso Por causa do vazamento Então vamos ver Se poderia aparecer Ou não Ou pode ser Apenas uma skin Viu uma skin Do Thanatos Com visual The Lost Canvas E viu uma skin Do Seiya de Pegasus Visual Tema De Pegasus Pode ser também Talvez não esteja Nos planos Da Tencent Fazer um segundo Thanatos Fazer um segundo Pegasus E eles viram apenas Como skin Né É uma sugestão Também Embora eu ache Que vai matar Mais um personagem Principalmente SS Que temos muito poucos SS Para serem lançados Considerados deuses No jogo Né Já que eles lançam aí 3 por ano SS EX Beleza E é isso E para fechar Para quem não sabe Até postei na aba Comunidade Último assunto Do momento Eles estão mexendo No The Lost Canvas Vendo Bastante personagens Lançados Rápido Vem o albafo Vem o card Rapidão É aqui Não temos mais Os rirras de Gro Temos Kaede De Gro Kaede De Gro Kaede De Gro Não sei como é que pronuncia Então Ela mudou o nome E o que isso quer dizer Eu acho Que pode sim Ser lançada A nossa Yuzuhiha Com o visual Original Dela Do anime The Lost Canvas E eu fiquei bastante Rapado Isso mostra Que temos o tema Ali Temos aí O hiato de unicórnio Para lançar E teremos aí Também O nosso amigão A nossa amiga Né Yuzuhiha de Gro Então Essas foram Algumas das novidades Que chegou aí Então tivemos A alteração Do nome Da Yuzuhiha E também Tivemos aí Essas imagens Para serem Divulgadas Para vocês Novo pavilhão Comentei o que vocês acham Dessas imagens Agora gostaria de saber Das suas especulações Então vou ficando por aqui Para mais vídeo Vai ter alguns Dicas nos cards Inclusive Lá no Nemlives Eu postei um corte Da live Fazendo o modo história Do Cardio E lá mostrou um pouquinho Da imagem Do Degel Será que o Degel Vai aparecer em breve Ou não A arte dele Aparentemente Está um pouquinho Pronta Embora estava aparecendo Bastante cambos Lá E o Arqueronte Que passou da hora De lançar o Arqueronte Tem muito tempo Que não temos Um classe A novo Mas é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau Tchau